Música Fala galera, beleza? JVKP lá, eu estou trazendo meu vídeo com vocês E hoje o pessoal está trazendo mais um videozinho Eu sei que você está cansado de ver a minha cara Não se preocupa que hoje vai compensar um pouquinho isso aí pra você Mas é necessário galera Esses últimos dias tem sido difíceis aí Então a gente vai conversar um pouco mais animado aí, um pouco melhor Sobre o video de ontem, a repercussão de ontem E por que a gente está um pouco mais animado aí hoje, beleza? Primeiramente eu quero dizer pra vocês aqui que esse vídeo é importante É importante que você assista esse vídeo até o final Talvez vai mudar a tua percepção de algumas coisas que você pensou ontem Então por favor assista porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar Já vou falando logo aqui de cara Eu não ganho 13 mil reais por mês, beleza? Se você não entendeu porque eu fiz essa afirmação aqui agora Você vai entendendo no decorrer desse vídeo, por favor assista, é importante Você pode acabar escutando isso por aí E ficar pensando que eu estou falando que eu não sei o que E ganhando 13 mil por mês Então assista esse vídeo que você vai entender o que eu estou falando, beleza? É importantíssimo Antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo Pela mensagem de apoio de ontem Enfim, like, compartilhamento Vocês são c**** caramba Não tenho o que dizer, beleza? Vocês são show de bola Tive que censurar isso aí que eu falei agora Vai se acostumando Resumindo galera, vamos lá Hoje dia 12 de abril Dia 12 de abril Eu me deparei com algumas coisas estranhas Eu olhei meu apoio e estava lá que eu recebo 13 mil reais por mês 12.900 e alguma coisa 13 mil reais por mês E eu fui ver algumas donates lá E tiveram donates de 5 mil Tiveram donates de 4 mil Calma, não tiveram donates Calma aí, eu não recebi esses donates Tiveram apoios prestados nesse valor que não foram pagos Não recebi esse donate, calma Eu vi donates de 4 mil, de 5 mil, de 10 mil Todos da mesma pessoa Ou seja, o cara ele foi lá de má fé no meu apoia-se Pra me queimar Pra vocês pensarem assim Ah, JB tá falando que não tem dinheiro Ah, vou lá ajudar ele no apoia-se Aí quando você abre a minha página do apoia-se Você vai lá e vai ver lá Vai se deparar com 13 mil reais mensais Que é o quanto eu recebo Então ele fez isso de má fé essa pessoa A maioria foi pela mesma pessoa Tiveram outras pessoas também que doaram valores altos Mas pode ser ele com outro e-mail Entendeu? Mas esse cara específico aí Não vou divulgar o nome dele e tal Nem nada Mas Essa pessoa em específico Doou vários valores aí Altíssimos Então galera Eu vou explicar pra vocês brevemente Como funciona o sistema do apoia-se Você chega lá, você vai lá Pô, vou ajudar o JB com 10 reais todo mês Cadastra Clica lá Ajudar Prosseguir Confirmar GG Imprime o boletinho Amanhã eu pago Aí chega amanhã Você fala Ih, rapaz Esqueci que eu tinha uma parada pra pagar Porra, vai ter que ajudar O JB vai ter que ficar pra próxima Essa ajuda aí Quando você faz isso O seu apoio ele continua lá Computado Eu não recebo Você não pagou Então eu não vou receber esse dinheiro Mas ele fica lá Isso é uma falha do apoia-se Inclusive se algum cara do apoia-se Alguma pessoa da equipe do apoia-se Estiver assistindo esse vídeo Atentem-se a este problema Porque é um problema Que desencoraja as pessoas A apoiarem Porque a pessoa vai ver Vai falar Eu vou apoiar esse cara pra quê? O cara já tá ganhando 13 mil por mês Quando eu não ganho Na verdade nem 500 por mês Daquele valor ali Às vezes 500 Mas a média não é essa Então Eu não ganho aquele valor Fique claro isso Não ganho Aquilo ali foi uma pessoa Que prometeu apoio alto E foi jogando lá Foi jogando 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 apoio lá em cima E não pagou Entendeu? Resumindo galera Não pensem que eu tô ganhando 13 mil E vindo falar aqui Que eu não sei o que Minha maior fonte de renda Que era o YouTube Pô se minha maior fonte de renda Era o YouTube Só o apósito se dá 13 mil Que eu ganho 15 mil no YouTube Pô Meu Deus Então esse vídeo Esse é o ponto principal do vídeo Explicar pra vocês Que não Eu não ganho esse valor Quem dera Talvez um dia Quem sabe Quem sabe um dia Eu não vou estar ganhando Uma grana boa dessas aí Quem sabe né Mas por enquanto não E Não Simplesmente não E é isso Então eu quero explicar isso pra vocês E quero pedir Que se você for um apoiador E você fez De ontem pra hoje Você decidiu se tornar um apoiador meu Se você já é apoiador meu há um ano Se você é apoiador meu há um mês Não importa Se você é um apoiador E pretende apoiar Tenha em mente isso Que eu acabei de falar Quando você promete Quando você promete ou não Quando você cadastra o seu apoio E você não paga o boleto Você tá me prejudicando Por quê? Porque o sistema diz que eu tô recebendo esse dinheiro Quando eu não tô Então as outras pessoas Elas vão ver isso Vão pensar que eu estou recebendo Mas eu não tô recebendo esse dinheiro Então Você às vezes tá querendo me ajudar Cara Eu entendo isso Eu agradeço de coração Do fundo do meu coração Na minha alma Eu agradeço muito Pela ajuda que você quer me dar Mas entenda que se você não for pagar o boleto Eu não tô pedindo tipo assim Dar seu jeito e pagar isso Não Se você quiser apoiar Se você quiser Beleza Mas se não der Eu te peço Aí sim eu te peço Cancela o apoio Vai lá direitinho E cancela Clica pra cancelar Porque senão vai ficar gerando boleto Eles vão ficar gerando cobrança Te mandando cobrança E vai ficar computado Como se eu recebesse esse dinheiro Quando eu não recebo Beleza E isso me prejudica Se você quer mesmo ver meu trabalho Indo legal Indo bem Então Pense nisso Os outros vão olhar lá Pô o JB já tá ganhando bem demais Ah aí Vou ajudar isso não Eu hein E ainda fica com raiva de minha pessoa Pensando que eu tô mentindo Falando que eu ganho pouco Quando eu ganho 13 mil por mês Entendeu Então Por favor Já que você gosta tanto do meu canal Já que você gosta tanto do JB Você quer me apoiar Show Vou agradecer muito Mas se não der Se acontecer qualquer problema Não tem problema Mas vai lá e cancela Beleza Se você depois quiser voltar Mês que vem No outro mês É só você ir lá E fazer seu cadastro de novo E apoiar Normalmente Você cancela esse mês Por exemplo Apertou o cinto Ah Você já é apoiador há seis meses Agora no sétimo mês Sei lá Apertou o cinto Cancela No oitavo mês você volta Simples assim Então Dá essa força pro seu mano JB Seja você é apoiador Ou seja você é um cara Que quer se tornar Então tamo junto Esse era o recado principal Que eu tinha pra falar Era uma A mensagem principal E agora a gente vai falar um pouco A respeito do De tudo que teve ontem O vídeo Ele teve uma proporção gigantesca Eu não imaginava Que ia ter uma proporção dessas Quero agradecer mais uma vez A todas as mensagens De apoio Likes O pessoal compartilhou Em vários grupos De whatsapp De facebook Então muito obrigado Beleza galera E ontem também De ontem pra hoje Eu ganhei 100 apoiadores novos Quase Uma média de uns 80 apoiadores novos Que também Claro Só Não ainda não pagaram E tal Ainda tem que confirmar Alguns até pagaram né Porque fizeram no cartão ali na hora Então É na hora Mas a grande maioria Foi por boleto né Mas pô Foram 80 pessoas Então pô Muito obrigado Dessa 80 Com certeza Muitas pessoas Não vão poder pagar Foi ali numa coisa de momento Depois vai Sei lá Vai cancelar o apoio Mas beleza Pelo menos Das 80 pessoas Vai ficar um bom número de pessoas Isso vai com certeza ajudar muito Então muito obrigado Sejam bem vindos E aguardem É um processo demorado Eu já falei isso algumas vezes Então já vou falar mais uma vez aqui Fiquem tranquilos Ninguém vai ser pulado Você não vai perder tempo nenhum Pode ser que demore sei lá Um tempo pra você entrar Você já tá apoiando Há um tempinho E não entrou mesmo assim Mas não se preocupe Você não vai perder nada Nenhum diazinho Nenhum segundo Do seu apoio vai ser perdido A partir do momento que você for chamado Tá 100% Beleza Então basicamente é isso Muito obrigado Se você se tornou um apoiador do JB ontem Se você se sensibilizou com a causa Se você Pô Quis me ajudar De coração Seu mano de B Ajuda muito Agradece muito Se você também quiser entrar Não apoia essa aí Se quiser se tornar um apoiador do JB Como eu falei Não posso dar muito em troca O máximo que eu posso dar É um contato mais direto aí comigo Você tem acesso a um grupo Do Facebook Do WhatsApp A um TeamSpeak Dos patrões E aí a gente Toda sexta-feira A gente tem aquela jogatina Dos patrões padrãozão Na lá Que é bem divertido A gente se diverte bastante Uma parada casual A gente brinca Joga junto Conversa E é isso Isso que a gente pode Que eu posso oferecer Pra vocês não apoia essa aí Beleza Talvez eu pense em outras métricas Coisas novas aí Pra poder dar um up aí Nessa parada do apoia essa aí Porque Porque a gente vai precisar De isso aí agora Porque o apoia essa agora Vai ser o que vai me segurar Por um tempo Mas é isso aí galera Em frente sempre Que atrás vem gente Tô animado Porque eu vi que a galera Me acolhou pra caramba Eu tava triste Eu tava pensando Acabou Mas não acabou não Não acabou A gente vai arrumar Outro jeito de fazer uma grana Sem ser o YouTube agora A gente vai arrumar Porque Porque Foi o que eu falei ontem Se eu não arrumar Vou ter que infelizmente Diminuir as frequências do vídeo Largar o canal Não vou largar Vocês podem ficar tranquilos Mas eu Diminui a frequência de vídeo Pra arrumar um trabalho na rua E tal Claro Mas Mas Se Deus quiser Tudo vai dar certo A gente vai conseguir Uma nova fonte aí De renda Não sei o que quer que seja A gente vai substituir Essa renda aí do YouTube Por outra renda Vamos Vamos que vamos Isso aí Deus acima de tudo E todos E vai dar tudo certo Beleza galera Tamo junto mesmo De coração Muito obrigado Patrões Apoiadores Inscritos Queridos Gente que compartilhou Que me ajudou Que deu aquele like Cara Vocês são sensacionais Muito obrigado Beleza Hoje a gente vai ter uma live stream Deixei pra falar isso no final do vídeo Então Muita gente não vai pegar Mas é isso aí Hoje a gente vai ter uma livezinha aqui no canal Ultimamente Daqui pra frente A gente vai ter bastante live Vai ser uma forma talvez De reverter um pouco aí Conseguir dar um Um pouquinho aí Alguma coisinha Então a gente vai ter bastante live Beleza Pra quem gosta de live aí então Tamo junto meus queridos A gente vai ficar felizes Muito obrigado a todos que assistiram Aquele abraço Oh yeah Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço